Ah, eu não te peguei de contratar todo mundo. Mano, eu estava pedindo socorro, Mayday. Não! Berg! Berg, Mayday! Uhul! Não! Mano, olha ali o bagulho ali. Mano, olha ali o bagulho ali. Tá ali, tá ali. Mano, olha que chuta aí. É um chuta aí. Mano, tem muito carro nessas corridas, mano. Tem muito carro nessas corridas, mano. Tem muito carro nessas corridas. Ah. Hum. Mano, o bagulho é baixar... O bagulho é piratear, rapaz. Ok. Fazer se você é pirata. Aí, agora eu vou ganhar, porque eu vou apostar mil em mim. Agora eu apostei mil em mim, velho. Confirmado. Mil e uma aposta de amor com você. Caraca, volta uma vitória pra gente alcançar, Rafa. Caraca, nem sabia o que eu ia fazer no Rock in Roll. Caraca. Nossa, mano. Ô, velho, como é que é o para-cara? É o espaço, Beco. Não, é o E. E o botão? Para, hein? E no controle, como é que faz isso, cara? É, você pode trazer pra frente e suco forte. Controle é roubado, controle é roubado. Controle é roubado. Na corrida passada e lança daqui. Ó, cara. Tô de olho aqui, velho. Vou até pro meio da... Vou até pro meio da pista aqui, velho. O Mafio pulou o Nitro. Ó. Vai bater, ó. Nossa, mano. Ó. Errou. Errou muito. Errou muito. Ai, meu Deus. A gente pegou o Nitro e o Mafio não e a gente não... Que? Que isso? Por que eu caí? Alguém bateu em você. Não, se você encostar na parede, você cai. Se você encostar na parede, você cai. No finalzinho. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Mano. 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 Ó, mano. Não tem ajuda. Agora tô dependendo deles errar, velho. Mano. Galera, carrinho. Galera, carrinho. Galera, carrinho. Eu não consigo tirar a música. O caminho é errado. É, então. Aí já foi. Tu pegou, Mafio? Claro. Tá. Passou longeão do bagulho. Caramba, velho. Oxe, aqui é piloto. Nossa, quero ver o Dex fazer isso aqui. Não vai conseguir. Tá cheio de satélite aqui no bagulho, velho. Parece satélite. Não! 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 Pega! Pega! Peguei! Isso! Peguei! É piloto, rapaz! Respeita essa máfia! Nossa! Eu bati no negócio, mas tô bem. Calma. Eu bati, mas tô bem. Eu não sei se é legal comemorar, entendeu? Não entendi. Bati, mas tô bem. Meu! Mano! Ai meu deus! Ai meu deus! Como é que tem que coçar o olho? Meu deus, tem que coçar... Ah! Eu tô bom nessa corrida. Ferrou. Ah não, mas é só... Alguns poucos segundos de avião. Achei que ia passar de avião dentro desse ponto. Pega o avião de novo, pega o carro de novo. Pega o carro de novo. O problema não é avião. O problema é helicóptero. Ih, Dex! O problema é esse avião, Dex. Holy shit! Deixa eu, Dex. Daqui a pouco vem ele e fala, pô. Meu deus, não tem como alcançar, véi. Que ódio! Pois é, véi. Não tem ajuda, tá difícil o bagulho aqui, véi. Eu vou dar ajuda pra vocês, peraí. Holy shit! Mano, parece até que eu conheço a corrida, véi. Tá abusado esse menino. Uma hora vai dar errado, véi. Oi? Vai ter tempo a dizer. Holy shit, my friend. Beleza, beleza. Ah não, é em cima. Me ferrei. Não erro uma. Me ferrei, Bacon. Nossa, olha o meu. Que difícil. Me ferrei, véi. Pega, 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 pega aqui. Meu, eu peguei até a onda aqui agora. Peguei? Não, eu não peguei. Nossa senão vem que eu me mexo lá. Agora você não alcança o máximo mais não. Não alcança não, véi. Me reseta. Agora eu não alcanço nem você, véi. Eu capotei, cara. O Dex caiu embaixo também, que nem eu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aonde, Dex? Ai, caramba. Eu precisava pular ali. Nossa, eu tô muito longe. Ah, perfect timing isso aqui, velho. Ué. Ai. Opa. Que absurdo. Ai. Vamo lá, ainda dá tempo. Ele vai errar. Esquece o que eu falei de perfect timing, galera. Porra. Ai, ai. Como é que eu vou fazer aquilo? Fazendo, cara? Pelo cantinho. Acho que meu carro não tem velocidade suficiente, mano. Tem, pô. Todo mundo é igual, Dex. Que não vai dar o que, Dex? Que? Meu Deus. Eu fiz um loop de bairro e caí na água. Que absurdo. Que? Mano, eu estou vendo o que você falou até agora. Tá perto. Tô cheirando você. Eu que não me cuide, não. Dex, por que você não usa um paraquedas? Caraca, velho. Cara, você tava tentando pegar a parada sem um paraquedas? Responde, cara. Ah, tá. Tem um paraquedas. Meu Deus, Dex. Quase que eu errei, velho. Erra. Quanto avalto isso aqui? É point to point? É point to point. É, o Transformers é point. Point, point. Não, velho. Pega avião de novo. Não necessariamente. Asvião de novo. É agora, mafeu. É agora, mafeu. Vamos fazer a corrida de novo? Agora eu já sei. Agora eu já sabe? Bacon! Opa! Aí sim. Aí sim. Erra mais. Erra, bacon. Eu quase errei mesmo. Quando eu pego o avião, eu tenho vontade de coçar a cara e o corpo inteiro. Não. Olha o bacon. Eu não acredito. Isso, bacon. Agora erra, mafeu. Erra, mafeu. Eu tô na tua cola. Eu não acredito. Holy shit. Nossa, eu não tô vendo nem mais o pessoal no mapa. Quer dizer, há um bom tempo que eu não via. Nossa, velho. Ainda bem que eu pulei bem na hora. É uma corridinha da hora, mano. Obrigado, velho. Foi por ter errado. Você é um anjo. Obrigado por ter falado. Eu mostrei o erro pra vocês, é. Eu mostrei o erro, velho. Eu ouvi o bagulinho na hora, mano. Também, meu. O carro ainda chegou a bater um pouquinho. Nossa, que difícil essa parada, velho. Caraca. Sim, velho. Ah, não. Aí ferrou. Difícil é isso aqui. Aí ferrou. Ah, eu não te perdi contratado, velho. Meu avião está pedindo socorro. Não. Berg. Berg. Mayday. Uh. Não. Mano, olha ali o bagulho ali, mano. Tá ali, tá ali. Não, 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 não. Não, não, não. Vocês vão bater aí também, velho. Vocês vão bater aí, velho. Mano. Que absurdo, meu avião simplesmente parou, velho. Eu sei que vocês vão bater aí, mano. Tem umas curvas que não dá pra fazer, velho. Mano, eu até mutei meu TS aqui, velho. Mano, chega no finalzinho, velho. Nossa, meu carro, senhor. Isso aqui. Ah. Holy shit. Holy shit. Que isso? Por que você está pousando, avião? Não é pra pousar, não. Avião. Ué. Caraca, velho. Caraca, eu consegui, velho. Ah, mano, não é possível, cara. Ô, mano, eu tô andando. Uhuuu. Para, tem corrida radical, mané. Ô, mano, eu tô literalmente andando na pista. Eu tava assim também, Beco. Relaxa, teve cenas que eu andei. Vamos acompanhar o Beco, que é o segundo colocado aqui agora. Não, não sou, não. Capeta. Que? Para. Tem que cair. Ah, já vi. Ah, você já tá pulando paraquedas aí? Não dá graça. Ó, dica, não precisa abrir o paraquedas. Eu vou precisar. Dex, pula, Dex. Pula, Dex. Pula. Que perigo. Nossa, eu ia ganhar, mano. Ih, Beco, você disse bem, eu ia ganhar. Mano. 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 Não é possível que eu iniciei a corrida em primeiro. Fiquei em primeiro tempo. Dex, pula. Aê. Ele não pulou na outra, velho. Deu de cara no bagulho. Eu fiquei olhando, mano. Por que pular? Eu vou deixar para quando estiver bem na pontinha. Então, eles só pularam, Dex, porque viu eu batendo. Eu não vi você batendo, não. Viu. Mentira. Não vi nada. Nossa, não é essa? Meu Deus. Eu estou mais iniciando. Nossa, mas já? Pula. 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 Meu Deus. Até para as tuas gêmeas ali, velho. Meu Deus. Olha o meu filho. Ganhou, velho. Hum, boiola. Hum. Hum. Então, essa é a comemoração Lero Lero. Que ninguém nunca mais fazer, tá? Obrigado. Foi só um teste. Easy. Galera, vamos dar like. cough o nariz. Tchau. Segúnas na TV. Tchau. Tchau. Tchau.